Olá gente, voltando né, respondendo as perguntinhas que vocês deixaram lá no vídeo da minha primeira entrevista e do meu primeiro emprego que foi através do site CEE se você não viu a primeira parte eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que você vai lá assistir eu estou tirando as dúvidas do pessoal que comentou lá, fez sua pergunta se você tiver mais alguma dúvida é só você deixar aqui nos comentários ou entrar nas minhas redes sociais, facebook, instagram, que vai estar tudo aqui também na descrição que o meu instagram é arroba felipe lima, que eu respondo todos vocês e vamos lá com a próxima pergunta que é da Priscila Dias que a Priscila perguntou se eu imprimi a carta de encaminhamento e ligou para a empresa marcando a entrevista não Priscila, eu não precisei imprimir nada e não precisei ligar para a empresa para marcar a minha entrevista porque o CEE já faz esse papel, sabe? porque as empresas entram em contrato com o CEE para poder fazer o recrutamento eu acho que eu falei certo, dos jovens, sabe? não precisei, a única coisa que quando surgiu a vaga a única coisa que eu fiz foi ter ligado para o CEE aqui do meu estado informando que tinha surgido uma vaga para mim no meu cadastro do site e que eu queria ir para a entrevista virou minha confirmação, me disse o endereço e a documentação que eu deveria levar a única coisa, não precisei imprimir nada e nem ligar para a empresa e sim para o CEE a próxima pergunta Ítalo Saldanha me perguntou uma pergunta assim meu Deus, me ajuda vou ter uma entrevista amanhã no CEE e não sei o que fazer gente, a única coisa que eu digo é você ficar calmo sabe? fica calmo, tranquilo bem tranquilo, eu sei que é difícil mas tenta ficar calmo, sabe? e responder tudo que perguntar verdadeiramente falar toda a verdade para vocês terem ideia de como eu falei a verdade acho que foi na minha última entrevista dessa empresa que eu estou trabalhando o rapaz da entrevista perguntou qual era o meu maior sonho eu falei que meu maior sonho era viajar para a Disney e se é meu maior sonho de viajar para a Disney eu fui e falei isso é simplesmente a verdade vamos à próxima pergunta que é do Lucas Silva me tira uma dúvida aí é necessário estar estudando pois eu terminei o ensino médio ano passado assim gente, como eu já ouvi falar que tipo, para você é mais fácil para quem está estudando caso você tenha terminado o ensino médio e tem ainda uns 23 anos você ainda pode sim concorrer a vagas de estágio se você estuda em uma faculdade ou não você pode sim você comprovando que terminou você pode sim ainda concorrer a uma vaga de emprego como jovem aprendiz eu acho que isso não interfere em nada agora a próxima pergunta é do Rafael Jesus quando você foi fazer a primeira entrevista precisou levar o currículo? sim, precisou levar o currículo quando eu liguei para confirmar a minha ida a essa entrevista o rapaz do CIE me falou olha só, você tem que levar a sua identidade a sua carteira de trabalho e um currículo atualizado então sim, é preciso levar você leva o seu currículo atualizado e seus documentos que eles sempre pedem, sabe? então acho que é para fazer alguma comparação não sei ou é alguma coisa do cadastro que eles têm lá na empresa que eu acho que eles têm que ver alguma coisa e imprimir alguma coisa então vamos à próxima pergunta Evelyn Suzarte que nome, viu? Suzarte Evelyn perguntou parece até Evelyn Regner apareceu uma vaga para mim ontem sábado quando liguei para lá a voz da mulher da gravação falou que funcionava de segunda a sexta será que se eu ligar segunda ainda posso marcar a entrevista? olha só aconteceu mais ou menos isso comigo apareceu uma vaga foi na sexta-feira quando foi aí na sexta-feira eu não consegui entrar em contato com o CIE quando foi na segunda-feira que eu fui entrar em contato com o CIE eles me disseram que não tinha mais vaga para poder fazer essa entrevista então provavelmente se você conseguir falar na segunda-feira pode ter vaga mas também não pode ter mais vaga que comigo já aconteceu isso comigo mas não surgiu vaga no sábado para mim nunca surgiu vaga no sábado nem no domingo mas já surgiu na sexta não consegui falar quando foi na segunda já não tinha mais nenhuma vaga então então você pode tentar aí né então vamos à próxima pergunta com relação ao NEM o Matheus Souza me perguntou eu não fiz o ENEM será que vou conseguir uma vaga? olha só gente eu acho que é bastante difícil você conseguir uma vaga porque quando eu tinha o meu cadastro lá e não tinha a nota do ENEM gente não aparecia nenhuma vaga para mim quando eu botei a minha nota do ENEM ai que foi começou a aparecer bastante vagas para mim então assim se você fez o ENEM ótimo eu acho que eles dão prioridade já que você que não fez o ENEM eu acho que é um pouquinho mais difícil sabe mas aparece sim eu acho que aparece sim sabe e teve teve um uma menina que a Graziele Melio falou bem assim CEE CEE é um curso de inglês gente eu vim falar aqui para vocês porque eu sempre pensei que CEE fosse um curso de inglês mas tem uma diferença que muita gente às vezes não percebe agora eu percebo se CEE que é SSA é um curso de inglês CEE é onde você tem a questão de encaminhamentos para empregos para jovens né então assim há sim uma diferença de CEE para CEE só CEE é para o curso de inglês CEE é para você tentar aí sua sorte para você arranjar um emprego como jovem aprendiz de 14 anos a 24 anos tá e há sim uma diferença é porque muita gente não percebe eu também não percebia isso vamos lá a pergunta da Ingrid Damiris é Damiris não pensei que era Damiris mas é Damiris a Ingrid perguntou eu não encontrei a opção de colocar a nota do Enem e apareceu uma oferta de estágio e eles falaram de uma carta esta carta é pega no CEE ela perguntou preciso levar matrícula da escola para pegar esta carta olha só gente essa carta essa carta como eu nunca peguei mas eu já vi relatos de pessoas que teve que pegar esta carta me relataram que não precisou levar a matrícula da escola aqui no meu estado não sei se no seu estado precisa pegar levar não precisou ela só foi lá pegou a carta pegou esta carta e foi para a empresa então assim eu acho que e esta questão do Enem se você não encontrou a opção do Enem mas surgiu uma vaga ótimo né então ótimo para você né porque para mim não apareceu então isso não interfere em nada tá se surgiu uma vaga para você ótimo então gente essa foi a última pergunta espero que eu tenha esclarecido né algumas dúvidas que foi as dúvidas que você deixou lá nos comentários e se você ainda tem uma dúvida deixa aqui nos comentários ou me segue lá nas redes sociais no meu facebook no meu chagã que eu respondo todo mundo todo mundo mesmo tá se inscreve no canal curte o vídeo compartilha tá assiste os vídeos que eu fiz da minha primeira entrevista do meu primeiro emprego né compartilha esse para mais jovens né ficarem ficarem sabendo mais um pouquinho porque tiveram muitas perguntas muitos jovens tem muitos jovens tem ai muitos jovens tem muita dúvida com relação ao primeiro emprego né a primeira entrevista tem aquele receio aquele medo né e ainda tem aqueles que tem muitas dúvidas sobre o site se compartilha para mais jovens né ai meu Deus que eu estou tentando gravar esse final ó gente um super beijo até os próximos vídeos tchau desisto voltei para você ver como é a dificuldade né de youtuber que não tem equipamentos bom mas gente compartilha né para mais jovens né porque tem muitos jovens ainda que tem esse receio né da primeira entrevista né do primeiro emprego de como funciona o site se então compartilha para mais jovens né então um super beijo e até os próximos vídeos tchau tchau